junto, mas na verdade eu quero mostrar pra vocês aí sobre isso aqui ó, eu fiz essa bainhazinha aqui, fuleirinha, nada que acompanhe aqui a faca do nosso amigo Israel Barreto aí da Cutelaria Artesanal PNL, quero falar sobre essa faca, essa faca aqui é a Chef Bahia, é uma faca multiporcional pra você que trabalha na cozinha, você que é chefe de cozinha aí, quer fazer um negócio diferenciado na sua cozinha, aí ó, entre em contato com o nosso amigo Israel Barreto da Cutelaria Artesanal PNL, quero fazer algumas coisas aqui pra mostrar pra você as funcionalidades e o que ela pode fazer, vamos começar aqui os trabalhos, né, primeiramente eu queria ver aqui se ela é boa pra cortar um tomate, às vezes você tá precisando cortar um tomate e é bem tranquilo, é só você fazer assim ó, tá vendo aí ó, já corta no meio, tranquilinho, ela é uma faca extremamente afiada, como vocês podem ver, olha aí, viu aí? Então vamos lá, vamos partir aqui pra carne agora, vou fazer o seguinte ó, ela tem um serrilhado aqui, tanto faz você pegar, assim como vocês já viram alguns vídeos aí do Israel, você pegar ela assim ou ela assim, pra provar isso a gente tá aqui, você pega aqui ó, cortou o pãozinho e pra você colocar dentro do pão, nada mais nada menos que uma pastinha de água, com ela também ó, cara é uma faca muito completa pra cozinha, fazia tempo que eu tava querendo ter uma faca desse estilo pra mim e vamos lá pra carne, ó aqui você cortou aqui, coloca aqui dentro do pãozinho, tudo com a faca só né, quiser fazer um vinagretezinho meu irmão, é ligeiro, ligeirinho você faz um vinagretezinho aqui ó, pra colocar no seu pão também e com ela mesmo passa aqui pra dentro a faquinha é excepcional tá aí meus amigos, indicação aí de Tadeu Aguiar Cotelaria, eu sou coteleiro mas tô indicando pra você que mexe com cozinha, uma faca chefe Bahia, tá dando água na boca viu chefe Bahia, no aço Cassei fala aí com o meu amigo Israel Barreto, você que tem esse interesse aí viu grande abraço pra você, fica com Deus, Deus é bom e faz tempo abraço